Meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu estava aqui fazendo uma costela, certo? Aí, agora eu resolvi gravar pra vocês. Só que aqui eu já adiantei algumas coisas da minha costela. Aqui a minha costela já tá cortada e com alguns temperos, certo? Aqui são batatinhas, aqui são pedaços de batatinhas. Coloquei cebola, pimentão, isso que vem vinha o pimentão, e também coloquei alho, certo? Eu não mostrei pra vocês eu colocando os temperos, porque eu resolvi gravar pra vocês agora. Eu vou fazer uma costela na panela de pressão com batatinha, cebola, pimentão. Talvez eu vou estar colocando pimenta do reino ralada, certo? Essa daqui. Também vou estar colocando cominho. Vou estar colocando cominho. Também vou estar colocando um pouco de pimenta calabresa. Vou estar colocando um pouco de pimenta calabresa, certo? Na minha costela. Também vou colocar um pouco de tempero completo. Vou colocar tempero completo um pouco, certo? Também vou estar colocando um sazão. Esse sazão aqui, eu gosto muito dele, vocês colocaram a preferência de vocês. Também vou estar colocando um pouco de pápica, certo? Em pó. Vou estar colocando um pouco. É a gosto, certo? Não é obrigado vocês colocarem. Coloca quem quer e quem gosta. Também vou estar colocando um pouco de colorau. Olha o caído demais. Coloquei um pouco. Também já coloquei sal a gosto, certo? Agora eu vou deixar a minha costela tomar um pouco do tempero aqui nessa vaselinha. Depois eu volto para mostrar para vocês quando eu coloco ela na pressão. A minha panela de pressão já está aqui no fogo, certo? Está com óleo, já está aquecendo. Agora eu vou dar outra refogada aqui na minha costela, certo? Vou dar a minha costela aqui para dar outra, uma assada aqui nela. Ignora esses gritos aí que está saindo os gritos, não é que gritamos os gritos. Bom, meus amores, a minha costela eu já dei uma refogada nela, certo? Coloquei logo ela, vou colocar logo na pressão com a batatinha, tudo de uma vez, certo? Para cozinhar tudo junto. Não vai esbagaçar, a minha batatinha não vai ficar inteira, isso eu tenho certeza, certo? Quando já estiver pronta, já estiver cozida a minha carne, a minha costela com a batatinha, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Sim, meus amores, lembrando que eu coloquei uma quantidade d'água, certo? Onde cubra um pouco a minha carne com a batatinha. Não foi muita água, certo? Foi até onde cubra um pouco só da minha costela e da batatinha. Agora eu vou deixar finalizar, volto já para mostrar para vocês. Minha costela ficou pronta, certo? Ela ficou assim, bem torradinha, certo? Olha só, a minha batatinha, ela não esbagaçou, ela ficou oito minutos na pressão, a minha costela, certo? Eu vou estar comendo ela agora com o cuscuz, cuscuzinho na manteiga. Eu amo costela, gente. Muito boa. Olha só. Pronto, essa aqui vai ser a minha janta, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou logo deixando joinha, se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo. Vamos lá.